Você que está assistindo, aqui é o Thiago do canal Thiago Linux e hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto bem bacana que é a onda do oxigênio. O pessoal que acompanhou a minha live, a última live, eu falei a respeito da frequência do oxigênio e hoje eu queria explicar um pouco mais com detalhes a respeito desse assunto. Quem já acompanha meu trabalho aqui, viu a explicação sobre a questão da maneira harmônica como a gente pode representar determinado objeto ou determinada matéria. Então vou só dar uma pincelada aqui do que já foi falado aqui no canal, para vocês poderem entender o que é uma frequência harmônica. Então vamos lá. Quando a gente tem um quadro com uma foto de uma pessoa, uma foto de um objeto, uma foto de um avião, de uma paisagem, enfim. O que a gente tem ali não é o objeto em si, mas é uma representação daquele objeto. Então você tem uma foto de uma pessoa, você tem uma representação daquela pessoa. Você tem uma foto de um avião, você tem uma representação daquele avião. Com as suas proporções. Quando você tem um mapa, você também tem uma representação daquele terreno. Então existe uma proporção entre o mapa e o terreno. Com relação a frequência, também a gente pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, nós temos o elemento oxigênio, que é um gás, que todos nós precisamos. Então você pode representar o oxigênio, o gás, através de uma frequência harmônica, uma frequência sonora, que é como se fosse uma foto, uma representatividade do som, que chama-se harmônico, uma foto do oxigênio. E agora, quando você coloca isso no seu ouvido, através do fone de ouvido, aquele som, que é a representatividade do oxigênio, começa a ter os mesmos efeitos do que se você estivesse ingerindo o oxigênio. Ou melhor, utilizando o oxigênio, respirando aquele oxigênio puro. Porque fala em pureza, porque hoje o alimento está contaminado, o sol está contaminado, o ar está contaminado. E uma das coisas fundamentais para se ter saúde, e quando eu digo saúde do âmbito geral, sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde cerebral, raciocínio, você precisa de ar puro. Você vê que quando você sai daqui da região urbana e vai para uma região rural, você vê a diferença, você faz... Aí você vê, caramba, aqui é ar puro, você dorme melhor, você acorda mais cedo, mais disposto, você se recupera melhor, você se sente bem. Por quê? Tudo isso causa de ar puro. Existem até estudos feitos com pessoas que têm diabetes, que pegam-se pessoas e colocam em floresta, em mata amazônica, mata atlântica, perdão, bota-se em mata atlântica, e agora a pessoa começa a melhorar o quadro de saúde. Muitas pessoas saíram curadas só por pessoa respirar aquele ar puro. E o oxigênio, ele se comporta de três formas no nosso ambiente. Você tem o oxigênio síngle, que é o A1, você tem o A2 e você tem o A3, que é o ozônio. Então, o oxigênio que a gente faz o uso, quando ele é puro, não é o que a gente faz hoje que está contaminado, ele desencadeia uma série de reações químicas e enzimas necessárias para o bom funcionamento do corpo. E nós sabemos hoje que toda doença tem o seu princípio, a sua inicialização, independente de qual doença você tem, ela inicia-se na mitocôndria. A mitocôndria, que é a nossa casa de força, basicamente o que ela faz, dentre várias atribuições que ela faz, é gerir a quantidade de oxigênio no nosso corpo. E a mitocôndria, quando ela não consegue gerir, quando há uma má gestão de oxigênio dentro do nosso corpo, há uma que a gente chama de mitocondropatia. Ali pode-se inicializar um câncer, pode-se inicializar uma doença autoimune. Então, no momento que você começa a fazer o uso do oxigênio, você consegue melhorar essa gestão pela mitocôndria e todo o seu corpo como um todo, todas as engrenagens começam a funcionar de maneira mais harmoniosa. Aí você pode perguntar assim, Thiago, e como a frequência tem o mesmo efeito do que a matéria? Bom, no mínimo ela tem uma ação similar ao da matéria. Existem situações onde a matéria é mais eficaz e existem situações onde a informação, a frequência é mais eficaz. Quando você consome um alimento, na verdade, a minha visão hoje, e a visão de vários cientistas a respeito desse assunto, é que o alimento, na verdade, ele trabalha no frigir dos ovos como informação. Então, ali, na verdade, quando você está escutando a sua frequência, você, na verdade, está dando informação. Isso ficou muito claro de maneira prática, e agora eu digo, não é lendo livros, mas vendo de maneira prática. Quando eu comecei a fazer o uso da frequência do cobre, e muitas pessoas aqui fizeram o uso da frequência do cobre, muitas pessoas relataram um certo tipo de raiva passageira, um pouco mais de raiva passageira. E, quando a gente pega, por exemplo, um livro do Abbas, Abbas é um, como é que eu posso dizer, ele é a maior autoridade que existe no planeta sobre imunologia. Nós vemos que o cobre, ele tem a função de gerar interferons, que aumenta o teu sistema imunológico, fortalece o teu sistema imunológico, e também ele, em excesso, acaba, aliás, eu esqueci de falar esse detalhe, as pessoas que sentiram, algumas pessoas que sentiram essa pequena raiva, foram pessoas que usaram a frequência durante muito tempo, ou volume altíssimo, durante o dia todo. A gente vê que o excesso de cobre no organismo pode, justamente, desencadear isso. E o excesso de cobre, quando eu me refiro, é o cobre físico, alimentar, que está nos alimentos, ou algum suplemento. O excesso de cobre pode causar isso. Aí você vê, calma aí, se eu comendo, consumindo cobre, seja nos alimentos, seja nos suplementos, em excesso, eu posso ter isso aqui, e agora eu estou escutando a frequência do cobre, a frequência apenas, e estou tendo o mesmo resultado, então, isso está mostrando, de maneira categórica e prática, que a frequência também tem o mesmo efeito da matéria. Entendeu? Então, eu tive esse feedback prático. E, na maneira, quando eu comecei a fazer o uso da frequência do oxigênio, eu uso também para estudar, também uso a frequência do cobre, mas também uso para o oxigênio, para estudar, eu, às vezes, alterno, enfim. Eu senti uma melhora aqui na respiração, esse foi o efeito prático que eu senti. Eu senti como se eu conseguisse respirar melhor, como se melhorasse a minha oxigenação. E também usei com pessoas próximas a mim, que também tiveram o mesmo resultado. Aí eu falei assim, caramba, legal, tem estudo, tem teste prático e tal, aí eu vou fornecer para o pessoal também. Mas esse recurso, além da frequência do cobre, que é espetacular, aliás, a frequência do cobre é uma das coisas, assim, talvez mais importantes que eu já tive contato. Porque é incrível como ela é poderosa. E para mim, está sendo mais, para mim, principalmente no aspecto de bloquear cargas emocionais negativas, e como também, como as coisas estão aparecendo em termos de serviço no meu trabalho, no meu dia a dia, coisas boas têm acontecido uma atrás da outra, toda vez que eu uso a frequência do cobre. É impressionante, realmente. E aí eu quis trazer também a frequência do oxigênio, onde eu fiz uso, e estou tendo também vários benefícios bem legais. Então, para a pessoa que quer fazer uso da frequência do oxigênio, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem ainda nunca teve contato com a frequência do cobre, também vou deixar o link aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho a respeito do assunto. O assunto é bem vasto, mas senão o vídeo vai ficar muito grande. Agradeço a atenção de todos. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos.